Meus amigos Meus amigos Eu tô empolgado de novo, eu só me empolgado Mas olha, hoje é um dia muito especial pra todos nós Eu acompanhei esse último dia aí, conversando com muitas lives E eu converso com mais brasileiro E hoje, quando cheguei de Brasília Fui direto lá na casa do Rocha O Rocha tava numa viagem pro exterior E eu fiz questão de ter uma conversa pessoalmente com o Rocha Porque sinceramente, eu não acreditava Que o Rocha tinha colocado o homem dele À disposição para ser nosso vice Os Cabeça Branca, o Alessio, o Asbi Me comunicavam, me davam notícia E eu não acreditei Porque todos nós sabemos que o Rocha, o PSDB Eu não diria que ele tava eleito Não tem ninguém eleito Mas ele fez um belo mandato de deputado federal E tinha todas as chances de se reeleger Mas hoje, quando cheguei na casa do Rocha Eu perguntei Eu perguntei, meu irmão, você tá disposto a colocar seu nome para ajudar o Gladys? Ele disse, eu não quero ajudar o Gladys Eu quero tirar o PT do Acre Eu quero mais do que é isso do PT do Acre Eu quero me somar a você Me somar ao PMDB Me somar ao Democrata Me somar a todos os partidos Para que nós possamos fazer aquela mudança Eu vou fazer a minha parte E eu disse, Rocha Você Você me deu uma demonstração Uma das maiores demonstrações com a vida da Cicampanha O Gladys tinha os melhores nomes Tinha uns excelentes nomes Mas Essa vida do Rocha Passou ao mar Na nossa chapa majoritária Eu não tenho dúvida Consolida A nossa vitória E se Deus quiser A liberdade Do povo aqui Ana Paula Você vai emprestar o Gladys Para nós seis meses Vão ser seis meses na rua De manhã De tarde E à noite Nós vamos lutar Para arrochar nessa campanha Essa campanha Vai ser a campanha Do Arrocha Vamos arrochar Junto com o Rocha